Oi meu povo, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo incrível aqui no canal e o papo de hoje é o seguinte Mila, qual o melhor momento pra ir pra cama com o boy? E aí? Pergunta que não quer calar. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e me seguir lá no Instagram porque tem conteúdo exclusivo pra você diariamente. Tô te esperando por lá. Bora pro que interessa. Gente, essa pergunta parece tipo assim, dia sim, dia não pra mim, sabe? É o tempo inteiro a mulherada ali insegura, sem saber qual que é a hora, o momento certo e nananã. E a resposta que eu tenho pra te dar é que eu sou objetiva, eu já falo logo. Não existe uma regra. Não existe, nunca existiu. Então, pensa aqui comigo, amiga. O cara, tem muitos perfis inclusive, que falam basicamente, botaram na cabeça da mulherada que, ai, você não pode ir pra cama no primeiro encontro porque senão o boy não vai te valorizar, tá? Isso é a maior besteira que eu já ouvi porque o negócio é o seguinte. Se o cara te julga por você ir pra cama com ele no primeiro encontro, sendo que foi ele que deu em cima de você, sendo que ele participou da parada, ele é muito hipócrita, não é? Não é? Um besta. Então, assim, esse tipo de cara com essa mentalidade machista, ele não tem que ser nenhum candidato seu. Ele não tem nem que, não precisa nem de processo seletivo. Ele tem que ser descartado de cara. O cara que te julga por isso. O ponto que vocês têm que entender, que eu vejo que a mulherada tem dificuldade com essa questão, é que ir pra cama com alguém, essa questão do ato em si, dessa intimidade, é uma escolha muito pessoal e particular de cada um. Muitas mulheres não se sentem confortáveis. Outras, sim. O que eu acho errado? Eu acho errado você deixar de fazer algo que você quer por medo do julgamento alheio, tá? Mas, existe outra situação. Muitas mulheres tratam o ir para a cama como uma moeda de troca. Como se só o homem fosse aproveitar. Como se só o homem gostasse disso. E ela se coloca naquela posição passiva. A mulher que não se conhece. A mulher que não conhece o próprio corpo. A mulher que não sabe se dá prazer. Tá? Que entra em toda aquela parte ali, também, que é muito mais profunda. Não é da minha área, mas aquela questão de, né? De se tocar. De saber chegar lá sozinha. Você sabe fazer isso? Tem que ter essa consciência, gente. Por quê? Se você sabe fazer isso, você entende que você participa também do ato. Você não tá ali com uma boneca inflável pra dar prazer pro outro. E pronto. Papel cumprido. Não é sobre isso. Então, eu vejo muitas mulheres tratando o ir para a cama como uma moeda de troca. Como, eu vou te dar isso aqui de presente e em troca você vai me assumir. Em troca você vai me levar a sério. Em troca você vai me pedir em namoro. Entendeu? Então, não é porque o cara foi pra cama com você, que ele tem alguma obrigação com você. Sabe? Que no outro dia ele tem que te ligar. Que ele vai ter que te tratar de uma maneira diferente. Sabe? Então, é muito aquela visão limitada de que ele tem que me respeitar. Que não sei o que. Gente, ir pra cama é uma coisa normal. É uma coisa comum. Sabe? É que tem muita gente que tem tabu com isso. Então, pode ser que você vá pra cama com o cara no primeiro encontro. E ele não goste, não rolou química, não deu liga. E aí ele desapareceu. Pode ser que ele desapareça. Ou porque ele não gostou. Ou porque ele de fato é machista. E aí nem deve servir como opção. Ou simplesmente porque ele já não tinha gostado muito do encontro. Ah, mas ele aproveitou de mim. Mas ele me usou. Mas ele... Não. Você também estava presente. Então, eu quero trazer o foco aqui, gente. Pra essa questão da autorresponsabilidade. Quando você for fazer, no seu tempo, no seu momento, se você sentir que está na hora, que está afim, que está rolando. Faça porque você quer. Faça porque é uma vontade sua. Não faça pra agradar o outro. Isso não é um presente pra você dar pro outro. É uma coisa que você está ali. É, sabe? É em conjunto. Você tem que estar em sintonia. Se você não se sente segura, não faça. Não faça por pressão, principalmente. Se ele está te pressionando. Ou por achar que, ai, se eu não fizer, ele não vai achar que eu sou na... Não importa o que ele ache. Importa como você se sente. Respeite como você se sente. Tá? Agora, eu não sou a favor de você abrir mão de algo que você está muito afim. Só por medo de, ai, mas o que ele vai pensar de mim? Ai, eu não sei o que. Porque, gente, problema é de cada um com seus problemas. O que ele vai pensar? A vida foi feita pra ser vivida. Pra ter novas experiências. Então, a vida é muito curta. Pra você ficar se preocupando com a opinião alheia. Entendeu? Existem muitos, cara... Eu já conversei com muita gente. E, assim... A maioria dos homens de alto valor não se importam com isso. Se é no primeiro encontro, se é no segundo, se é no terceiro. Eu só digo pra vocês uma coisa. Tá? É esse negócio de ficar segurando o cara. Ai, não. Eu vou deixar para o oitavo encontro. Se o cara quiser só ir pra cama com você, ele vai esperar até o oitavo encontro. E você vai descobrir isso depois de oito encontros perdidos. Ele vai lá, vai fazer o que tiver de fazer e vai sumir, vai desaparecer. E você vai ficar com raiva? Por quê? Porque você tá fazendo por ele e não por você. Então, essa é a chave da parada. Faça por você. Ah, Mila, e se no outro dia ele sumir? Ótimo, você aproveitou. É isso aí. Como qualquer outra ficada, gente. Vai na balada, foi lá beijando na boca, foi bom, não foi, vou repetir, não sei. Não existe garantia de nada. Então, pare de criar essa obrigação de que, ai, pro cara me valorizar, ele tem que me ligar, ele tem que não sei o quê. Gente, se não tá rolando pra ele, ótimo. Quanto antes você souber, melhor pra você, que você não vai perder tempo investindo numa pessoa que não é recíproca. Entendeu? Então, resumo da ópera, gente. O negócio é o seguinte. Tô ficando com um cara, ai, ali, encontrei com ele. Existem várias situações. Às vezes você tá conversando com um cara há muito tempo e demorou pra encontrar com ele pela primeira vez. Às vezes você encontrou com ele na balada, vocês têm uma super conexão, rolou, tá de bom o momento, o clima. Qual o problema? Não existe problema, tá? Então, essa avaliação é muito pessoal e particular. E não é o fato de você ir ou não ir pra cama com ele no primeiro encontro que vai definir se ele vai pedir você em namoro ou não. O que define se o cara vai te pedir em namoro, vai levar a sério, se vocês vão dar certo, é a compatibilidade entre vocês. Entendeu? Então, não existe essa regra de, ai, ele não vai me valorizar, ai, ele vai me olhar de um jeito diferente, ai, ele vai me julgar. O cara que te julgar, ele não tem que ser o cara pra você, tá? Então, confia em você. Por isso que é importante a gente se conhecer, a gente se valorizar, a gente tá sempre conectado com a nossa essência. Porque a nossa intuição vai dizendo, essa é a pessoa, esse é que merece a minha entrega, esse é que não merece. Ou, às vezes, você tá na fase que, tipo assim, ah, tô nem aí, tô desgarrada com essas coisas. Então, é muito do momento de vida, do estilo de vida de cada pessoa. Existem pessoas que, só depois do casamento, existem pessoas que, só depois do pedido de namoro. Então, vai da sua realidade. Não existe receita de bolo pra nada, gente. Tá? Cada pessoa é um mundo. Então, sempre que você acompanhar aqui os meus vídeos, o que eu falo, filtre. Filtre pra sua realidade. Né? Pra como que é a sua vida, pras coisas que você acredita. Eu não sou a dona da verdade, não, tá? Então, traga sempre esse filtro quando for assistir qualquer vídeo da internet de qualquer pessoa. Opinião é opinião. Sabe? Cada um com a sua. O que eu posso fazer pra você é te ajudar a direcionar, tirar algumas dúvidas. Mas, no fundo, no fundo, o que prevalece é como você se sente, o quão confortável você tá pra fazer as coisas. Seja no primeiro encontro, no segundo, no terceiro, no décimo, depois casamento. Enfim, isso tudo é muito particular, tá? Respeite o seu tempo, o seu momento, a sua vida, a sua personalidade. E é isso aí. Tenha orgulho disso. Jamais se envergonhe de ser diferente. Às vezes, as pessoas que você está tentando se relacionar não são compatíveis. E é por isso que você se sente um pouco deslocada. Ou que você não consegue sentir afinidade. Então, é justamente pra isso que existe o processo seletivo. Pra você identificar se as pessoas que você tá conhecendo, que você tá se envolvendo, se elas estão alinhadas com o tipo de relacionamento que você quer construir. Tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.